No seu inesperado giro pela Europa, o presidente ucraniano Vladimir Zelensky foi recebido nesta quinta-feira por um parlamento europeu em polvorosa, um legislador vestindo peças com o amarelo e o azul a cor da bandeira ucraniana. No discurso, aplaudido de pé, agradeceu o apoio nos esforços contra a Rússia e buscou destacar a proximidade com o resto da Europa, reforçando os pedidos para acelerar o processo de entrada do país no bloco. A candidatura foi apresentada dias após a invasão. Europa, estamos nos defendendo da maior força anti-europeia do mundo moderno. Nós, ucranianos do fronte de batalha junto a vocês, estamos resistindo, afirmou ele. Uma Ucrânia vitoriosa será parte da União Europeia, ressaltou Zelensky. A União Europeia deu sinal verde para a candidatura de Kiev em meados do ano passado. E, a propósito ainda de guerra, uma das medidas que mais prejudicou a economia da Rússia pelas sanções tomadas pelo Ocidente, foi o embargo ao petróleo. A Europa, altamente dependente do petróleo russo, deixou de comprá-lo e buscou fontes alternativas. Com isso, a Rússia perdeu um dos grandes rendimentos porque havia exigido a sua venda em rubros, que foi a maneira de conseguir valorizar a sua moeda. Pois agora vem a informação do jornal El País, de Madrid, de que, com o fechamento dos mercados europeus ao petróleo russo pelas sanções devido à guerra na Ucrânia, os operadores estão transportando combustível em alto mar, transferindo-o para outros navios em águas internacionais. Logicamente que uma operação que é proibida em águas que sejam de domínio de algum país. Assim, a Rússia está burlando essa vigilância e vendendo o petróleo praticamente no mercado negro. Legenda Adriana Zanotto Obrigado.